No dia 16 de março, nós do Instituto Niten, suspendemos os treinos dentro dos dojos devido ao coronavírus. Mas o treino para nós fortalece a nossa coragem, gera energia. Então vamos continuar treinando em casa. E eu vou mostrar agora um exercício de Kenjutsu com a Kodachi. E convido vocês a fazerem também e sentirem essa energia. Você vai precisar de uma Kodachi. Se não tiver uma em casa, pode serrar um cabo de vassoura ou usar uma revista enrolada. É bom afastar os móveis, ver se não tem lustre, fazer um alongamento, mexer os braços. Kodachi, meiuti. Levanta alto, corta. Uma vez para frente, uma vez para trás. E agora, o mais importante. Kiai. Iei. Iei. Vamos repetir 30 vezes. Se souber contar em japonês, pode contar. Ichi. Ni. San. Shi. Go. Roku. Shichi. Hachi. Kiu. Sanjuuu. Isso aí. Energia. Sergia. Foi. Amém. Nós estamos agora vivendo um momento diferente em todo o mundo. Todo cuidado é pouco. Nisso eu acho que não há diferença com o que nós fazemos. A luta com a espada. Muita garra. Então treinar é importante. Se não puder sair de casa, pelo menos faça em casa. Vamos orientar todos vocês a fazerem exercícios. Lavem as mãos, que é a melhor arma é levar as mãos. Determinação e convicção de cortar. Então conto com vocês para vencermos esta batalha. Tchau. 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 Tchau.